Música Boletim TV Universo Apoio Universidade Salgado de Oliveira Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara Jornal O São Gonçalo E Rádio Mania Olá alma boa tarde eu peço licença para entrar na sua casa e atualizar as principais informações desta quinta-feira, 14 de setembro de 2023 na primeira edição do Boletim TV Universo Homem é executado dentro do próprio estabelecimento em Santa Cruz na Zona Oeste do Rio Câmera de Segurança flagrou a ação Veja o exato momento que o homem armado chega ao local do crime saca a arma e dispara contra Hudson Bispo de Oliveira, dono do bar O estabelecimento fica na Avenida Areia Branca e tinha sido inaugurado há pouco mais de uma semana Hudson chegou a ser socorrido com vida mas morreu durante o trajeto ao Hospital Pedro II A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso Um ônibus da aviação Fagundes pegou fogo na ponte Rio-Niterói na manhã desta quinta-feira O trânsito ficou complicado para quem seguia em direção ao Rio de Janeiro Imagens mostram os passageiros deixando o coletivo às pressas no canto da pista fugindo das labaredas. Em poucos segundos, as chamas tomaram toda a frente do veículo O incêndio foi controlado logo depois. Ninguém ficou ferido As obras do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada avançam e alteram o trânsito no bairro Porto Velho em São Gonçalo A prefeitura de São Gonçalo precisou interditar o trânsito na rua Comandante Ariparreiras no trecho entre a rua João Damasceno e a Travessa do Asilo para que a obra de drenagem pudesse ser concluída na via A interdição segue até amanhã. Agentes da Guarda Municipal continuam auxiliando os motoristas O MUVI é o projeto onde será criado um corredor viário com pistas preferenciais para ônibus e ciclovia ligando o bairro de Neves a Guaxindiba, cortando um trecho de 18 quilômetros do município Ponto final na primeira edição do Boletim TV Universo Você é o nosso convidado a curtir e compartilhar o arroba TV Universo 32 nas redes sociais Eu volto logo mais à noite para atualizar tudo o que acontece no Rio e no Grande Rio Tenham todos uma boa tarde